Olá pessoal, eu sou a Cláudia e bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje um vídeo de receita, né? Vocês podem ver que eu já tô aqui na minha cozinha, com tomates e tudo mais. E o que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer lasanha. Essa massa aqui da Barila, de lasanha, que eu gosto bastante. Eu já fiz uma vez a receita de... Eu já fiz uma vez lasanha aqui pra vocês, né? No vídeo. Mas hoje eu resolvi fazer de uma forma um pouquinho diferente. Gente, eu vou fazer o molho de tomate com tomate, tá? Eu fui lá no Brasil e a minha madrasta fez assim com tomate. Eu vou fazer igualzinha ela me ensinou, porque ficou muito bom. Vai ser uma lasanha sem carne moída. Vou fazer um pouco diferente assim, sabe? Pra não ficar sempre igual. E só com queijo e presunto e o molho de tomate. E eu vou usar também, em vez de fazer o molho branco, Eu vou usar esse molho aqui, mexicano, que a gente encontra aqui. Chama crema mexicana. Que é tipo um... Um creme de... Fica entre o creme de leite e o molho branco, assim, sabe? É bem suave e é bem gostosinho. Eu só vou colocar ele, sem temperar, sem nada, né? O resto do tempero vai ser no... O próprio molho de tomate, tudo que vai incorporar tempero nele, tá? Então, eu vou começar o tomate. Olha, aqui tem mais ou menos um quilo e meio de tomate. É... Tomates bem maduros, tá? Que eu comprei ontem. E primeiro ponto... Minha patinha... Eu vou cortar os tomates e pôr direto aqui na panela, tá? Cortar assim, grosseiramente, sabe? Em... Em pedaços grandes. Porque... Primeiro eu só vou pôr aqui os tomates na panela. E ferver. Rapidinho, gente. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Olha. Enchi a panela com os tomatinhos picados. Eu vou colocar um pouquinho só de água, gente. Olha, um terço do copo só. Porque essa panela, ela esquenta muito. E aí, eu tenho medo que grude no... Que queime o fundo antes do tomate começar a soltar a água. E agora, eu vou pôr no fogo baixo e vou deixar ferver. Esse tomate, ele vai começar a soltar a água. Ele vai transpirar bastante. E já vai ficar um pouco de molho aqui na panela. E agora, eu vou deixar ali, fervendo um pouquinho. Enquanto o molho ficar pronto, porque demora um pouquinho, né, gente? Eu vou aproveitar e vou cortar um abacaxi. Que eu tenho aqui. Que ele já tá passando até do ponto, coitadinho. Então, já vou aproveitar essa bagunça aqui e vou cortar o abacaxi. E eu vou fazer um... Eu vou ferver as folhas do abacaxi, sabe? Pra fazer, tipo, um suco, um chá. Vamos ver. Todo mundo usa, né? As folhas não, a casca. Olha. Como eu vou usar a casca, eu vou dar uma lavadinha nela, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pôr na geladeira assim mesmo, descampada, porque a gente vai comer daqui a pouco. Só pra gelar um pouquinho. Aqui eu vou pôr água e vou deixar fervendo, tá? E é isso. Vou dar uma organizada aqui e já volto com o molho. Olha, são onze e vinte, eu vou deixar esse... Já tá fervendo um pouquinho, eu vou deixar aqui mais uns quinze minutos, tá? Então, no total vai dar uns vinte minutos aí, fervendo esse molho. Olha, deixa eu mostrar aqui como ficou, gente, ó. Só com aquele pouquinho de água que eu coloquei, eu só dei uma mexidinha agora, um pouquinho, né, antes de filmar aqui. Só pros tomates mudarem um pouco de posição, os de cima ali pra baixo, os de baixo ali pra cima, tá vendo? Mas agora eu já vou pegar isso aqui, tá vendo? Tá vendo que já soltou a pele, ó. Agora eu vou pegar isso aqui e vou bater no liquidificador. Bom, vocês viram que aqui eu coloquei só o tomate, tá, gente, ó. Eu fiz aquele pouquinho de água porque essa minha panela esquenta muito, senão nem precisava. Olha como ele ficou já com bastante caldo, tá vendo, ó. Já ficou quase o molho. E agora eu vou bater no liquidificador. O ideal era esperar esfriar um pouquinho, sabe, gente? Mas quando a gente tá com pressa, tomar cuidado pra não se queimar. Ficar na concha. E agora eu vou bater no liquidificador. Mas cuidado quando tá quente, gente, que às vezes a tampa pode dar uma voada do liquidificador, tá? E o meu prende bem, né? Pede bem rapidinho, né? E agora eu vou colocar a peneira. Dá pra ver aí, gente? E agora dá uma peneiradinha. A ideia de peneirar é pra tirar um pouco da semente e das cascas, tá? Essa minha peneira não é muito boa, tá, gente? Aquelas do Brasil de araminho, sabe? É melhor. Mas ainda não achei aqui uma boa. Tá vendo, ó? Fica bem pouquinho aqui na peneira, ó, gente. É só mesmo casca e caroço. E olha aqui como já fica bem... E dá era ter fervido mais pra deixar mais grosso, tá, gente? O meu ficou meio ralinho aqui. Isso aqui, se vocês quiserem, vocês podem congelar assim, tá? E depois, quando for fazer o molho, descongela e tempera. Como eu já vou usar, eu já vou fazer o molho mesmo, gente. Vou colocar isso aqui pra ferver. Só que eu vou pegar outra panela, porque essa panela sujou muito. E se eu colocar isso aqui no fogo, vai ficar... Vai queimar todas essas laterais aqui. Eu vou fazendo isso aqui pra dar uma acelerada no meu cozimento, tá, gente? Como o meu tem, ó... Eu tenho a boca bem grande no meu fogão. Então, eu vou fazer aqui. Mas eu vou começar agora a temperar. Então, eu vou pôr um pouco de azeite. Vou colocar esse meu tempero aqui, ó. Que é aquele tempero caseiro que eu faço. Aqui tem cebola, alho, salsinha e um pouco de sal. Mas vocês podem colocar o tempero que vocês gostam, tá? É cebola, alho, do jeito que vocês gostam. E eu vou colocar bastante, tá? Pra ficar bem saboroso. Já que não vai carne nem nada, né? Eu vou caprichar na cebola. Então, ó... Refogando a cebola e alho. Agora eu tô no molho. Eu ainda não coloquei nada de sal, porque esse meu tempero pronto já tem um pouco de sal. Então, eu vou provar pra ver como é que tá, hein? Ainda tá com bem pouquinho de sal. Vou pôr mais. Lembra que o meu sal aqui salga menos do que o de vocês aí do Brasil, tá? Então, não se assustem com a quantidade de sal que eu coloco. Agora tá bom. E agora eu vou deixar ferver um pouco aqui. Eu não vou deixar engrossar muito, porque como é pra lasanha, eu quero que ele fique assim, ralinho, né? Porque eu vou pôr na massa cruda lasanha, né? Então, não dá pra engrossar muito. Então, eu vou deixar fervendo aqui um pouquinho. E a gente vai começar a preparar a nossa lasanha. Olha, gente. Ontem eu fui no mercado e encontrei esse pé lindo aqui, ó, de basil, né? Que é de manjericão. E aí não resisti, né? Vamos ver se eu consigo cuidar desse daqui. Aqui é meio difícil cuidar das minhas ervas. Porque se eu põe lá fora, elas morrem. E às vezes aqui dentro tem pouca luz. Mas vamos ver se eu consigo, pelo menos, né, deixar essa aqui sobreviver por um tempo. Ela tá com um vaso grande, ó. Olha que linda. Nossa, tá tão cheirosa. E aí eu vou aproveitar esse molho aqui. O molho tá fervendo aqui, tá, gente? Sabe que cozinhar, assim, né? A gente faz as várias coisas ao mesmo tempo, mas não pode tirar o olho de nada, né? Porque se não, queima. E eu vou pegar umas folhinhas dessas e picar pra colocar ali no molho. Porque já tá quase pronto. Aí, eu nunca sei se tem que pegar de cima. Eu sei que tem que cortar essas pontinhas, assim, ó. Pra não dar flor, sabe? Porque aí ela enfraquece. Vou cortar essas folhas maiores. Acho que tá bem. Não quero estragar meu pezinho. Ó. Nossa, muito cheiroso. Vou dar uma lavada. Vou picar. Você vê que eu comprei também? Olha esse aqui. Esse aqui é o Maint, que é a hortelã. Olha que linda que tá. Tá muito bom. E eu quero fazer um quibe assado. Mas não hoje, né, gente? Eu preciso achar a farinha de trigo ainda aqui. Aí é fogo, né? Morar nesses lugares que não tem as coisas que a gente quer, né? Eu não lembro de ter visto farinha de trigo nos mercados aqui. Mas eu vou dar uma procurada. Se não, eu vou lá no mercado brasileiro. Eu já tô precisando comprar arroz mesmo. É que o mercado brasileiro fica 45 minutos daqui, sabe, gente? Não é, assim, numa passadinha lá, entendeu? É um evento ir no mercado, né? Então, quando eu vou, tem que comprar já um monte de coisa. Mas tá linda, né? Ó. Vou tentar cuidar delas, mas vai ter que ser aqui dentro de casa. Lá fora, eu tenho cebolinha plantada, né? Os talinhos de cebolinha, sabe? Quando a gente compra no mercado. E eu plantei e elas estão indo bem, né? Então, depois eu mostro lá pra vocês. Só que agora vai começar o outono. No outono, acho que aguenta ainda. Agora, quando chega o inverno, acho que não aguenta mais. Acho que morre tudo. Mas aí, o ano que vem, logo no comecinho, assim, da... Quando terminar o inverno, logo no comecinho da primavera, aí eu quero fazer um canteirinho lá fora. Assim, lá fora, que eu digo, é lá na frente. Porque aqui atrás os cachorros ficam. Então, se eu coloco erva aqui, assim, os cachorros comem, faz xixi. Não fica bonito. E lá na frente, onde tem o meu jardim, bem no cantinho do muro, assim, meio escondidinho, deu pra fazer uma hortinha lá. Então, eu quero, ano que vem, fazer um canteirinho. E aí, eu vou plantar a salsinha, a cebolinha, a manjericão, a hortelã, esse tipo de coisa, né? Vai durar, acho que só durante o verão, né? Vai durar durante a primavera e o verão. Mas, já dá pra aproveitar bastante, né? Me aguardem com a minha horta, hein? Bom, e agora eu vou começar a montar a lasanha. Ó, deixei tudo aqui por perto, presunto, mozzarela. Eu vou montar nessa forma aqui, que ela é menorzinha, tá? É, aí eu ponho essa aqui só de base, eu não gosto de deixar direto essa aqui no forno, porque depois pra tirar é ruim, né? Eu ponho essa aqui de base. Não deu muito molho, viu, gente? Tinha que ter comprado mais tomate pra essa quantidade, né? Então, eu começo com o molho embaixo. O molho, ele podia ter fervido mais, só que como eu vou pôr a lasanha no forno por uns 40 minutos, então é tempo também dele dar aquela curtida, sabe? E a ideia foi fazer um molho mais leve, assim, sabe? Sem carne, sem nada. Aí vai formando as camadas, ó, gente, ó. Sempre na lasanha tem que ter molho em cima e embaixo, tá? Queijo. Esse queijo tá ralado bem grosso, então tem que tomar cuidado, senão fica muito. Uma camada de presunto. Presunto aqui, a gente também não encontra pra fatiar, sabe? É sempre esse já fatiado, e ele é muito grosso, então eu não ponho muita camada de presunto, não. Eu costumo fazer no máximo duas camadas de presunto, tá? Aí, molho. Aí, mais a massa. Aí, mais a massa. E vou montar as camadas, tá? Agora, nessa camada aqui, ó, eu vou pôr esse creme de leite aqui, tá? Porque eu falei pra vocês, um molho branco, meio creme de leite. Podia ser o molho branco, tá? É que eu não quis fazer o molho branco. E esse aqui é bem gostoso, viu, gente? Eu pus no estrogonofe, a última vez que eu fiz, ficou muito bom. É tipo um creme de leite, só que é mais leve. Mais ou menos uma xícara de molho foi. Tá dando pra ver aí, gente? Tá, né? Agora, mais uma de massa. Já vou ligar meu forno. Pois ele é 400 graus, que é o fogo médio, sabe? Aqui é Fahrenheit, eu não sei quanto que é, 180? No Brasil? A massa não pode ficar grudada uma na outra, porque ela cresce, tá? Aqui eu tô com pouco molho, né, gente? Então, vou pôr a última, que é só um frango. nessa aqui eu vou pôr quatro. Já fui a última, tá? Pra acabar com as massas. E vai todo o molho agora, né? A última camada sempre é com o queijo, tá? Mas a gente coloca depois, porque eu vou cobrir com papel alumínio, vou colocar no forno, vou deixar ali, acho que uma meia hora, vou ficar de olho até a massa tá cozida. E aí eu tiro o papel alumínio, coloco o queijo e deixo mais um pouquinho pra gratinar, tá bom? Mas vocês vão acompanhando aí. E agora, daqui meia hora, eu volto com vocês. Ah, eu vou ver se ficou bom aquele suco lá. Não sei. Vou colocar um pouquinho de água, açúcar e pôr na geladeira. e pôr na geladeira. E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Ai gente, não sei se eu consegui provar Porque tá muito quente Prova e queima a língua Tudo pela... Dá uma assoprada antes, né? É que tá muito quente Dá pra ver a fumaça Espera um pouco e aí você filma e aí você filma depois você provando Tá bom? Tá bom? Ficou muito bom, gente, ficou muito bom, gente, ficou muito bom, gente, não se esqueça de deixar um like, não se esqueça de deixar um like, se inscreva aqui no meu canal e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!